Livro Cristo, Aquele que cura, de F. F. Bosworth, capítulo 2 Jesus nos redimiu das nossas enfermidades quando fez a expiação pelos nossos pecados? Se você, leitor, foi ensinado a considerar as enfermidades como um espinho na carne, 2 Coríntios 12,7, que deve ser suportado, insistimos para que observe o texto sobre espinho de Paulo, antes de prosseguir a leitura. Caso contrário, você perderá a força dos argumentos bíblicos apresentados em outras partes deste livro. Antes de responder a pergunta, que dá título a este capítulo, a partir da Palavra de Deus, quero chamar sua atenção para alguns fatos nela ensinados, relacionados a esse assunto. A Bíblia declara em Romanos 5,12, parte A. Pelo que? Como por um homem entrou pecado no mundo e, pelo pecado, a morte? O texto diz claramente que a morte entrou no mundo por meio do pecado. Portanto, é óbvio que as enfermidades, as quais são o prenúncio da morte, também entraram no mundo pelo pecado. Ora, se a enfermidade entrou no mundo pelo pecado, seu verdadeiro remédio deve ser encontrado na obra redentora de Cristo. Uma vez que se trata de opressão do diabo, Atos 10,38, que poder pode removê-la quando a natureza falha, exceto o poder do Filho de Deus? Quando a enfermidade avança, além do poder da natureza de restaurar-nos, resulta em morte, a menos que seja removida pelo poder de Deus. Todo médico honesto admite que tem poder apenas de ajudar a natureza, não de curar. Nesse caso, tudo aquilo que atrapalha a ação do poder de Deus, mesmo colaborando com a natureza, torna a cura impossível. Por isso Tiago diz, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16, parte A. De outro modo, não haverá cura. Quando a doença avança, nem a natureza, nem os médicos, nem as orações pode salvar o enfermo, até que este confesse seus pecados, a menos que o Senhor, por algum propósito, remova a enfermidade. Sendo a doença parte da maldição, o verdadeiro remédio deve ser a cruz, pois quem pode remover a maldição senão Deus? Como Ele pode fazê-lo a não ser por meio da justificação? A Bíblia ensina, como diz um escritor, que a enfermidade é a penalidade física da iniquidade. Cristo levou em seu corpo todas as consequências físicas do pecado. Portanto, nosso corpo é liberado judicialmente das enfermidades. Por meio da obra redentora de Cristo, todos nós podemos, como parte do penhor da nossa herança, Efésios 1,14, que se manifesta também em nossa carne mortal, 2 Coríntios 4,11, parte B, suplementar a natureza até que a obra esteja terminada. Da mesma maneira que recebemos as primícias da nossa salvação espiritual, podemos receber as primícias da nossa salvação física. Passemos então à questão central desse capítulo. Se, como alguns ensinam, a cura não faz parte da expiação, por que existem figuras desta em conexão com a cura física em todo o Antigo Testamento? No capítulo 12 de Êxodo, por que os israelitas foram instruídos a comer a carne do cordeiro pascal para terem força física, senão pelo fato de que podemos receber vida física ou força vinda de Cristo, o qual, segundo Paulo, é nossa Páscoa e foi sacrificado por nós? 1 Coríntios 5,7, parte B. Lemos em 2 Cronicas 30,20 que, muitos anos após a instituição da Páscoa, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, depois da realização dessa festa. De modo semelhante, em 1 Coríntios 11,29,30, Paulo fala sobre as falhas dos coríntios em não discernir o corpo de Cristo, nosso cordeiro pascal, como a causa de tantos entre eles estarem fracos e doentes. A ceia do Senhor é mais do que uma ordenança, porque podemos ser parte de Cristo enquanto participamos dos emblemas de sua morte e dos seus benefícios. Em Cristo, há vida física e espiritual, e certamente não há ocasião melhor para refletirmos sobre o privilégio de a vida de Jesus manifestar-se também em nossa carne, segundo a Coríntios 4,11, parte B. A cura tipificada no Antigo Testamento. Em Levíticos 14,18, lemos sobre o sacerdote fazendo expiação para a purificação da lepra. Por que era preciso fazer expiação pela cura da lepra se a cura física não faz parte da expiação de Cristo? As figuras do capítulo 14,15 de Levítico mostram que, geralmente, as enfermidades eram curadas por meio da expiação. Para nós, essa é uma resposta clara à questão que estamos discutindo, de modo que nem precisaríamos prolongar-nos nessa discussão, porque tais expiações tipificam e prefiguram o Calvário. No texto de Lucas 4,19, parte B, Jesus disse que foi enviado a anunciar o ano aceitável do Senhor, referindo-se ao ano do jubileu do Antigo Testamento. Isso nos revela que o tal ano representa as bênçãos do Evangelho, pois, nesse texto de Lucas, o próprio Cristo o relaciona com a dispensação do Evangelho. Levítico 25,9 mostra que bênção alguma do ano do jubileu deveria ser anunciada pelo toque da trombeta até o dia da expiação. Nesse dia, um novilho era sacrificado como oferta pelo pecado e seu sangue era aspergido no propiciatório. Só se alcançava a misericórdia quando o sangue da expiação era derramado sobre o propiciatório. De outra maneira, aquele seria um local de juízo. Isso nos ensina que a misericórdia de Deus e as bênçãos do Evangelho nos são oferecidas por meio da morte expiatória de Cristo na cruz. Recuperando tudo o que foi perdido na queda do homem. Por causa de sua queda, o homem perdeu tudo. No entanto, Jesus recuperou todas as coisas por meio de sua morte propiciatória. Foi no dia da expiação que Deus disse A ordem, no ano do jubileu, era primeiro a expiação, depois o toque da trombeta do jubileu, com a alegre notícia contida no verso acima. Com a morte de Cristo, a ordem é a mesma. Primeiro o calvário, depois a trombeta do evangelho, proclamando a toda criatura que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, 5 E tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 4 Mostrando que devemos retornar cada um à nossa possessão. Os sete nomes redentores de Deus, um deles é Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Mostram-nos o que os homens precisam recuperar. Os dois atributos mais extraordinários que serão reintegrados a nós por meio do evangelho são a saúde do corpo e a saúde da alma. Portanto, perdão e cura foram oferecidos universalmente quando Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor, de modo que os homens interior e exterior pudessem ser completos e plenamente usados na causa do mestre, equipados para toda boa obra, a fim de poderem terminar a carreira. Alguns fundamentalistas que atacam a fé cristã por crerem que podemos ser salvos sem precisar do calvário cometem o mesmo erro quando creem na cura, mas dizem que ela é oferecida de modo independente em relação ao calvário. Para mim, bem como para eles, é um mistério como o sangue de Cristo era tão eficaz correndo em suas veias como quando foi derramado, em face de todo o derramamento de sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento e da afirmação de que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9,22, parte B Adote uma religião sem derramamento de sangue e você terá uma religião de ideias, nada mais do que emoções, porque a alegria inefável e a plenitude da glória só podem ser conhecidas por aqueles que foram salvos por meio do sangue de Cristo. Também é um grande mistério para mim o fato de os fundamentalistas dizerem que a cura pode ser concedida sem relação com a morte de Cristo. A Bíblia não menciona a salvação do homem a não ser por meio do sacrifício. Se a cura física é oferecida e deve ser pregada de modo independente em relação ao calvário, então por que benção alguma do ano do jubileu era anunciada pelo toque da trombeta até o dia da expiação? Paulo diz que nele todas as promessas de Deus recebem o sim e o amém, segundo a Coríntios 1,20. Essa é uma outra forma de dizer que todas as promessas de Deus, inclusive a cura, devem sua existência e seu poder exclusivamente à obra redentora de Cristo. A cura não é adiada até o milênio. Alguns pastores tentam restringir a cura física ao milênio, mas Jesus disse que hoje, e não no milênio futuro, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4,21, parte B Foi na igreja, e não no milênio, que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4,11 Ninguém no corpo de Cristo precisará de cura durante o milênio, pois os cristãos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor quando o mortal for revestido de imortalidade. 1 Coríntios 15,53 Se formos relegar a cura ao milênio, teremos de fazer o mesmo com os apóstolos e os profetas que Deus estabeleceu na igreja com o dom de cura. Marcos 16,18, parte B Dizer que a cura é somente para o milênio é o mesmo que dizer que já estamos no milênio, porque Deus está curando milhares de pessoas hoje. A promessa mais abrangente de Deus, no que se refere a estar-se cheio do Espírito Santo, é o derramar dele sobre toda a carne, Joel 2,28, durante o ano aceitável do Senhor, que é o período da graça. Nesse tempo, o Espírito Santo age como um executivo de Cristo, cumprindo todas as promessas de redenção, com vistas a trazer-nos as primícias de nossa herança espiritual e física, até que o último inimigo, a morte, seja destruído. Muitos enfermos de hoje não recebem de volta sua saúde, porque não ouviram o som da trombeta. A fé é pelo ouvir. Romanos 10,17, parte A Diz o apóstolo Paulo Isso ocorre porque muitos ministros foram privados dessa trombeta quando ainda estavam no seminário teológico. Esse fato me fez lembrar de um homem que conheci, o qual tocava trombone em uma orquestra. No início de uma apresentação, alguns garotos colocaram um pequeno objeto dentro do seu trombone. Então, quando ele começou a tocar seu instrumento, o som ficou obstruído. Mesmo assim, o homem soprou durante toda a apresentação, sem perceber que havia algo errado. A exemplo desse homem, alguns pregadores pensam que estão tocando a trombeta do evangelho corretamente, sem perceberem que não estão produzindo nem a metade do som que deveriam. Não estão declarando todo o conselho de Deus, Atos 20,27, como Paulo fez. Assim, como em Levítico, as tipologias mostram que, geralmente, a cura ocorria por meio da expiação, Mateus 8,17 declara definitivamente que Cristo curou todas as enfermidades mediante sua morte sacrificial. A expiação era sua razão para não fazer exceções quando curava os enfermos. E curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,16, parte C, e 17. Uma vez que Ele carregou nossas enfermidades e sua expiação abrange todas as pessoas, seria preciso que todos fossem curados para que se cumprisse essa profecia. Jesus ainda está curando todos aqueles que se achegam a Ele com confiança para que se cumpra a palavra de Deus. Se na antiga aliança o privilégio da cura já estava presente, quanto mais nesta dispensação em que Deus proveu algo melhor a nosso respeito. Hebreus 11,40 Em números 16, do 46 ao 50, depois que 14.700 pessoas tinham morrido na praga, o sumo sacerdote Arão, em seu ofício de mediador, levantou-se entre os vivos e os mortos, versículo 48, e ofereceu um sacrifício para remover a praga, a cura do corpo. Da mesma forma, Cristo, nosso mediador, por meio do seu sacrifício, redimiu-nos do pecado e da enfermidade. A figura da serpente de bronze Novamente, em números 21,9, lemos que os israelitas foram curados quando olharam para a serpente de bronze, levantada como representação do sacrifício de Cristo. Se a cura não fizesse parte da expiação, por que seria exigido que os israelitas olhassem para uma representação da expiação para receberem a cura? Uma vez que a cura e o perdão foram decorrentes da tipificação da morte substitutiva de Jesus, por que os mesmos não viriam a nós por intermédio de Cristo? Assim como a maldição foi removida por meio do levantar da serpente de bronze, nossa maldição, diz Paulo, dissipou-se quando Cristo foi pendurado no madeiro. Gálatas 3,13 Em Jó 33,24, parte B e 25, lemos Já achei resgate, expiação. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará os dias da sua juventude. Vemos que a carne de Jó foi curada por meio do resgate. Por que não ocorreria o mesmo com a nossa? Davi inicia o Salmo 103 convocando sua alma a louvar ao Senhor e não se esquecer de todos os seus benefícios. Depois o salmista afirma É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 3 Como Deus perdoa os pecadores? Certamente por meio da morte expiatória de Cristo. Ele cura as enfermidades da mesma forma porque a obra propiciatória de Jesus é a única base de benefício para o homem. De que modo o Senhor pode restaurar qualquer parte do ser humano senão por meio da expiação? Paulo nos diz em 1 Coríntios 10,11 Ora Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Em outras passagens o Espírito Santo mostra claramente que essas coisas são também para os gentios. Sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Se sois de Cristo sois também descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3,7 16,29 Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19 Em seu livro Christ Among Our Sick Cristo entre os nossos enfermos o reverendo Daniel Bright declara Então a igreja aprendeu o que precisa e parece que tem de aprender novamente. Não há diferença para um Cristo compassivo entre um enfermo gentil e um israelita. e um ser